Caramba, caramba! Outro nível, hein? Sacara, que beleza! Aaaaaaah! Zero, fora o baile! Nossa! Heheheh! Aaaaaaah! 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 Sejam bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil! Hoje eu estou aqui no lago de Itaipu, a convite do meu amigo Ed! Grande Felipe! Aicu Pesca galera! Dá uma olhadinha aqui na descrição, eu vou deixar o link do canal dele, vocês vão ver um material muito legal, tanto aqui da região do Paraná, como viagens que ele faz aí pelo Brasil, principalmente na peça de Tucunaré. É, e vai pescar umas traíra também daqui a pouco, né? Com certeza cara, com certeza! Vou deixar até uns proc pra ele ir pra pegar umas traíra e uns camalesa. Galera, como eu falei, estamos aqui em Itaipu, convite do Aiko, estamos no barco dele aqui, sensacional, uma estrutura fantástica. E a gente vai atrás uns Tucunaréz hoje, já ganhei um bonézinho aqui, caprichado. Acompanha aí, nós vamos pegar uns Tucuna grandinho hoje pra vocês. Valeu! Valeu moçada! Tava ali o bicho, bichinho bom, hein? Ó, o bicho tava bom, cara. Ó! Brigador! Brigador, hein? Parece um azul. Tá com mais liça do que o normal. Abre o peixe-bole que você vai ver, ele tem... Ah não, é o amarelo mesmo. Tem uns potezinhos lá, que ele tá amarelo. Que lindo, cara! Lindo peixe! Bonito, né? Lindo! A gente tá pegando peixe assim, né Filipão? Mas tem que segurar firme, né? É, não. Tem que cuidar. A garateia não se brinca. Aí, ó. Show, hein? Beleza? Vamos ver, ó. Tamo numa condição, aqui a gente viu pelo... Pelo sonar que tem um drop aqui, ó. Sai de 1.4 metros, vai pra 4 metros. Então, é um local que o peixe procura ficar. Um peixe emboscada com o Tucunaré. Traída também. Ele fica esperando. Passou em cima, ele vai bater. Tem que procurar esse tipo de situação aí. Aí num campeonato já ajuda, né? Ajuda, né? Nessa condição ajuda. Show. Vamo lá. É pra vida. Oh! Show. Vamo lá. Eu vou beber mais uma que é só o que eu tô fazendo hoje. Vamo lá, vai sair um peixinho. A gente tava conversando, né, Felipe? A água tá com 20.2 graus. Tá bem gelada aí pro Tucunaré. A gente tá variando bastante técnica. O Felipe tá pescando da superfície. Eu tô pescando no fundo. Até a gente achar o padrão que o peixe tá se alimentando, né, Felipe? Isso aí. Aí a partir do momento que a gente conseguir identificar isso, a gente já parte todo mundo pro mesmo lado. Isso aí. Tá aí, ó. Bonitão. Bateu bonito, né? Você viu? Segurou legal, né? Bichão segurou firme ali embaixo. Show. Vamo lá. Tem uma superfície. O Wade tá utilizando um shed. Eu tive uma ação ali na superfície. Não sei se foi de Tucuna. E saiu o primeiro aí. Agora vou também cair pra meia água e ver se eu tiro mais. Senão eu vou ficar sapateiro aí. Beleza. Vamo lá. Bota ele no devido lugar, né? É isso aí. Deixar crescer. Olha que beleza. Olha. Vai, garoto. Vambora. Valeu. Parabéns. Valeu. A dica de guia, né? A dica de guia, né? A dica de guia. Aí, garoto. O Wade deu a dica e falou, ó. Mete risca pequena. Não tem jeito. Eu tava usando a 90. Cunhei 90. Falei, ó. Mete a queen 70. Não deu outra. Bicho já veio quente. Vou tirar ele aqui. Engraçado. Cor transparente. É? Você viu que legal. Bacana, né? Água clara. Água muito limpa. Calma, garoto. Olha todo mundo lá em casa, menino. Aí, ó. Olha aí, galera. Que lindo. Amarelinho do Itaipu. Na queen 70. Olha só. Bateu valente, hein? Começaram a comer, hein? Começaram a comer. Chegou meio-dia. Não é só nós que estamos com fome. Vamos fazer uma foto e a gente já vai soltar ele. E aí, galera. Vamos fazer a soltura. É pequenininho, mas é gostoso. Tamanho de peixe, nessa hora, não importa muito. A gente quer se divertir. Tá aqui pra curtir um dia bonito, feriado. Vamos tirar o bichinho. E mandar pra vida. Pra gente vir buscar ele daqui a um tempo. E quem sabe até num campeonato. O Ed vai vir aí e vai buscar o bichão. Vamos lá. Vamos mandar ele pra vida. Vamos mandar aqui, ó. Lindo o peixe. Show. Valeu, meu guia. Valeu, meu garoto. Show de bola. Que isso. Vamos lá. E aí, meu garoto. Jacundá. Pelas costas. Esse é criado. Meu Deus, rapaz. Não, cara. Eu também achei que era um tucuna, cara. Veio brigando meio estranho, né? É? Também pegou pelo lado. Olha aí, ó. Quer que filme ele aqui? Não, tranquilo. Já tô pegando aqui, já. Já tá, já? Já basta uma câmera pra um bicho desse, né? Não precisa de duas. Cara, eu tenho respeito por esse bichinho, cara. Não acho tão feinho assim, não. Não, eu também não tenho nada contra ele, não. Vamos aí, galera. O famoso Jacundá, Joane. Isso aqui nós pegava muito nas pedras. No rio Jacutinga, lá no interior de Concórdia. É. Com minhoca. Pegava muito. Tá aí o Jacundá. Até vou bater uma foto dele agora. Ih, caralho. Não me morde. Desgraçado. Galera, vamos fazer soltura do... O peixe mais subestimado do... Peixinho mais subestimado do sul do Brasil. Tá aí, ó. Jacundá. Ai. Chu brabo, rapaz. Cara, e era ele. Certeza. Mas olha... Tem o maior, hein? Caramba, cara. Tenteado, né, cara? Você vê como que tá tenteado o peixe? Tá. Tá lá, mano. Meu, eles tão metendo o jig lá dentro. Lá dentro, olha. Coisa linda, hein? Vai lá. É prago. Manhosos demais. Manhosos mesmo. Olha que lazarento, velho. Não bate. Ó, bonito. Mostra pra câmera aí. Tá ali, ó. Tá aí, Ed. Mais um. Olha. 22 a zero. Ah, tá bom. Charutou, hein? Charutou bonito. Olha. Daquele jeito. Já solto, já solto. Vale? Vale, vale, vale. Opa. Vale, vale. Pode molhar o bico agora. Como diria o Nelson Nakamura, quando você pega um jacundá, você zera a pescaria. Mas como aqui nós estamos no Taipu, o Nelson não vale nada. É, a rega dele não vale nada aqui. O peixe aqui, ó. Olha aí, galera. Se pegou todo, todo arregaçado na isca. Olha que bicho. Menor que a isca, ó. Pegou na Curisco, rapaz. Vamos ver. Olha isso. Esse aqui, galera, é o famoso jacundá. Ai, que peixinho. Tu viu o tamanho da isca? E o tamanho? Uma isca 80 e um peixe 110. É. Tem dó, né? Tem dó, né? Abusado. Vai. Vale uma cerveja. Beleza. Mais um, hein, professor? Mais um, hein. Aproveita, gurizada. Isso aqui é aula de tucunaré em Itaipu. É com homem aí. É. Que que é a experiência? Ai, co... Pesca. Mandando brasa aí, ó. Tu vê, eu peguei um tucuna, cara. Um. Tu pegou o quê? Uns 20 já. Tá na beiradinha. Vou ver se eu suspendo ele, tá? Aí. Aí, vai embora. Bonito, mais um. Mais um. Amei a água, gurizada. É o que tá valendo hoje. Eu tô tentando acertar uma superfície aí, vê se eu... Dou sorte. Lindo. Beleza? Vai lá. Vai lá. O peixe tá saudável, né? Pô, tá bonito, tá comendo bem, né? Vai lá, vai. Foi embora. Olha aí, galera. Insistência. Insistir na jump stick até tirar um tucuna na superfície. Quer dizer, bater, né? Não tiramos ele ainda da água. Foi lindo, né? Foi, 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 cara. Tava embaixo da alga. Eu não tava filmando na hora. A isca passou. A isca até pegou um pouco de água. Quando eu fui tirar a alga, ele bateu. Ah, bonito. Vamos lá. Vamos tirar ele com cuidado aqui. Olha aí, olha que beleza. Lindo. A água tá um vidro, galera. A água tá um vidro. Olha só. Ah, garoto. Ah, garoto. Tá aí, ó. Olha só que lindo. Aí, na jump stick, galera. Olha só. Lindo tucuninha. Lindo. Olha aí. Show. Vamos fazer umas fotos. Vamos. E a gente vai soltar ele, beleza? Aí, galera. Fazer a soltura dele aí. Vamos fazer do jeito certo, pra ninguém se machucar. Aí, ó. Tirar a isca aqui dele. Jump stick. Uma isca que eu gosto bastante pro tucunaré. Vamos soltar o bichão. Olha só. Que coisa mais linda. Aqui, galera. Aqui, galera. Eu acho que é o ponto mais ao sul do Brasil que a gente encontra tucunaré. Azul e amarelo. Tá aí, ó. Vamos cuidar, galera. Cuidar desse lugar aqui. O Eddie aí que trabalha. Tá sempre aqui, né? Trabalha com pesca também. Tá sempre pescando. Participa dos campeonatos. Preserva muito isso aqui. Então, vamos preservar, galera. Vamos cuidar dos bichinhos aí, pra gente ter sempre esse bicho aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa. Valeu. Obrigado, Eddie. Que isso? Valeu, cara. Ai, com pesca, galera. Segue aí. Aí, ó. Por isso que ganha os campeonatos, né, cara? O cara acha o peixe. Não tem jeito, rapaz. Que lindo. Olha aí, ó, galera. Esquinha pequena, cara. O peixe que é isso é pequena. Esquinha pequena, hein? Esquinha 65, 6 centímetros e meio, né? É, 65, né? Show de banda. Lindo peixe. Show. Pô, esse aí eu vi ele bater, cara. Aham. Deu de banda, né? Lindo, lindo, lindo. Pra vida. Vai de 42, daqui uns 6 meses a gente vem pegar ele com 45. Vai, olha só. Olha, parou. Tranquilidade. Olha só como ele se camufla, né? Tem como ver, né? Olha ali, olha ali. Olha só, cara. Show. Que massa, né? Tu vê? Por isso que a gente não enxerga ele vindo. Porque ele tá camuflado. Toma a linha. Tá filmado. Olha. Olha que bonito, cara. Salta azulão. É a superfície que tu queria? É a superfície que tu queria? É a superfície linda, cara. É a superfície linda, cara. Ah, que lindo, velho. Galera, mais um tucu na superfície. Olha que peixe. Olha que peixe bonito, cara. Não, não, azul. É? Não, acho que tá amarelo. Olha isso. Cara, que beleza. Caraca, que lindo peixe. Olha só, galera. Caraca, que lapa, hein? O meu maior e na superfície ainda. O meu maior e na superfície ainda. Que lindo aí, ó. Jumpstick. 95. Essa isca levanta tucunaré, cara. Eu gosto demais dessa isca. Faz um sucesso tremendo. Olha aí, galera. Que lindo. Já vamos fazer a soltura dele. Um peixe desse aqui, ó. Ah, tucuna. Esse tem que ir pra vida. Vamos lá. Olha só, cara. Bom, meu maior tucuna com certeza aqui no lago de Itaipu. É. Mérito do Eide aí. Grande, grande. A pesca. Galera, quem quiser ver vídeo top aí. Vídeo com uma produção acima da média. Assiste o canal do Eide aí. Vocês vão ver. Dá uma olhada. Como é que é o Instagram lá, Eide? Teu Instagram? É. Aico Pesca também? Aico Pesca. Show de bola. Dá uma olhada no Instagram aí. Aico Pesca, vocês vão ver umas fotos animal. Vai pra vida, garotão. Valeu, garoto. Parabéns. Show. Galera, dublezão, cara. Dublezão. Cara, e o meu foi na superfície ainda. Vamos ver se... Olha, tomando linha. Cara, o Eide falou assim, ó. O Eide jogou, pegou na caída, cara. Ele falou, ó. Tem um do lado. Eu arremessei na superfície e bateu. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Olha que dublezão. Olha que beleza. Olha aí, ó. Mostra o duble lá. Tem, garoto. Olha que beleza. Dublezão de azul. Dublezão de azul, galera. Que lindo, que lindo. Dublezão de azul, galera. Que lindo, que lindo. Olha aí, galera. Tava um fisgado aqui, ó. Arremessei o trabalho. Tava trabalhando. Que bagulho. Soltou, cara. Que show. Tocou num lugar, cara. Que situação. Que situação. Ai, cara, que massa. Caralho, bicho bom. Nossa, tomando linha, galera. Tomando linha. Achamos azul do lago, rapaz. No shed. Ai, perdi. No shed camalesma, cara. Olha aqui, ó. Galera. Nossa, tomou linha. Cara, ó. Tomou linha, azul, cara. O azul bonito. Tu vê, quando ele quer comer, ele dá no shed grande. Ó, ó, ó. Traíra. Traíra, traíra. Traíra, traíra. Pegou. Tá filmado? Ah, que linda, cara. Nossa. Nossa. Você viu isso, cara? No shedzão camalesma. Ah, agonizada. Nossa, mano. Olha que cena, cara. Olha isso, cara. Olha isso, olha aí. Ai, pai do céu. Vem cá. Olha aqui, ó. Olha aí, agonizada. Agora, vamos, vamos. Vamos, vamos. Shedzão osso camalesma. Vamos tirar agora. Que chareta aí, cara. Nossa, peraí. Olha aí, gurizada. Que chareta. E tá bom aí, pai taipu? Aí, galera. Quatro azulzinhos. Que lindo, né? Que lindo. Que lindo. Tá aí, ó. Tem mais vara aí? Mas, ó. Mas o dia inteiro batendo também pra acertar agora. Show de bola, galera. Vamos soltar os bichinhos. Um por um, né? Um por um, ó. Um quadripleiro. Ficou, cara. Não, sukuna. Não, não. Traíra. E bonita. Foi aquela que bateu. Nossa. Caraca. Fica, moleque. Vara 70. 40 libras. Caraca. Aí, aí. Calma, garota. Meu Deus do céu, traíra. Aí, galera. Mais uma. Olha. Nossa. Nossa. Você viu? Que lindo, galera. Que cena. Que cena. Que cena, cara. lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Toma a linha, queridão. Vem cá. Vem cá. Vem cá, best master. Calma. Calma. Tá aí galera, mais um, vai pra vida Fantástica pescaria E aí galera Olha aí que maravilha Acertamos muitos peixes hoje Um peixinho de medida legal Aqui pro lago Itaipu Ed, quero te agradecer Divertido demais, agradecer ao Ed Aqui pelo convite Do canal Soul Trishing Brasil Tá aqui mais uma vez no lago Itaipu E graças a Deus com sucesso Uma pescaria muito legal, muito boa mesmo Então Ed, obrigado Se inscreva no canal do Ed Pela parceria Tamo junto, primeira de muitas Até porque a gente é parceiro De uma marca que não podemos falar ainda Fiquem off aí Em breve verão Vamos meter os bichão na água Olha aí galera Vai Tchau 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 Tchau